E seu canal do YouTube, tá rolando? Parou? Deu uma esfriada? É sempre por ter isso, continuar o YouTube, né? Não, no meu canal, eu assumo que eu dei uma abandonada, né? O meu podcast, eu acabei me desligando, porque, cara, a gente tava com muita divergência de ideias. E você, mais duas pessoas. Sim, e eu acho que todo projeto que você faz, você tem que estar alinhado com o seu propósito. Se não tá alinhado com o seu propósito, acho que não tem sentido. Então, eu acabei, tipo, saindo lá do outro podcast, e vou focar agora nesses novos projetos. Mas saiu de boa ou saiu naquela… Saiu na tretinha. Saiu na tretinha? Na treta feia. De sair na mão? Depois eu te conto. Mas tá aí na mão, sim? Não, não. Mas você com as duas ou você com uma só? Mais com uma, só que foram com as duas. Mais com a Sil? Mais com a Sil? Que isso, vocês conhecem há um bom tempo. Foi muito decepcionante, cara. Uma pessoa que eu convidei pra uma ideia que… Assim, eu que idealizei o projeto. Chamei elas… Na verdade, assim, eu convidei essa pessoa, que eu não quero dar audiência, né? Não quero nem falar o nome, mas ok. E aí, eu convidei porque… Assim, eu tinha muito carinho, admirava o trabalho, né? Admirava ela como profissional, admirava como pessoa. Tinha muito carinho por ela. Só que… Chegou um momento… Que a gente tava se desgastando. Sabe quando o relacionamento dá uma desgastada? Que tudo começa a irritar já. E aí, teve uma gota d'água que aconteceu muito chata, que eu não podia aceitar porque não faz parte dos meus valores. Que foi gravando? Não, não foi nem gravando. Foi, tipo… Ah, lance com patrocínio. E aí, tipo, não era algo que eu achava bacana e tal. E aí, quando eu convidei elas pra serem meio que minhas sócias nesse projeto, depois eu acabei sendo com partes iguais. E elas duas juntas acabaram se tornando a maioria depois. De um negócio que você bolou. É, então, assim… Aí eu me ferrei total. Tipo assim, eu falei, cara, eu prefiro, então, sair desse projeto com a minha saúde mental em dia do que eu ficar batendo boca com pessoas que não valem a pena. E aí, tipo, deixa elas floparem sozinhas. Mas você também deseja o flop. O anonimato e o outro assim. Deixa quieto. E faz tempo já que você saiu? Cara, olha, isso daqui a gente tá contando em primeira mão pra você. Exclusivo. Exclusivo. Porque nem nos meus stories eu avisei. Porque realmente eu não queria dar audiência, eu não queria dar palco pra isso. Agora o Elenco B do Pânico já tá pegando vídeo compartilhando e manda… A gente tem um Instagram maravilhoso que ele dura até hoje. Acabou o programa já e o Elenco B é… Que valoriza nós que não éramos estrelas. A gente que ganhava mal, que bombava um VR. Esse Instagram é pra gente que mostra tudo que todo mundo tá fazendo. E agora ele vai mostrar essa treta aí.